Segura Compadre Genário Segura Compadre Genário Precisa ser boa na fé Pra quebrar o pó, precisa pegar no pau Pra dançar forró, precisa ser bom no pé Pra ver o meu namor, precisa ser carinhosa Pra festejar São João, precisa ser boa na fé Menina, segura a saia Caia nessa dança Que ninguém cansa quando o forró está bom Do mel eu quero doce, do amor quero prazer E junto de você, dança quando eu quero o som Pra quebrar o bote, precisa pegar no pau Pra dançar forró, precisa ser bom no pé Pra ter um grande amor, precisa ser carinhosa Pra festejar São João, precisa ser bom na fé Pra quebrar o bote, precisa pegar no pau Pra dançar forró, precisa ser bom no pé Pra ter um grande amor, precisa ser carinhosa Pra festejar São João, precisa ser bom na fé Menina, segura a saia, caia nessa dança Que ninguém cansa quando o forró está bom Do meu eu quero o doce, do amor, quero o prazer E junto de você, dança quando eu quero o som E junto de você, dança quando o forró está bom na fé E junto de você, dança quando o forró está bom na fé